Meus amigos, minhas amigas, é com grande alegria que falo com vocês, vocês que são amigos de Zé Milton, que são amigos de Berg, que fazem parte dessa grande família de amigos que eles construíram ao longo do tempo. Neste momento, um momento difícil para todos nós e também para eles. Ambos estão acometidos deste mal que nos cerca, mas com boas notícias para cada um de nós. Em primeiro lugar, peço a cada um de vocês, continue em oração, que é o que podemos fazer. Nenhum de nós temos acesso lá onde eles estão. Os acessos lá, só que em todas as informações de lá de dentro, só quem recebe são as duas esposas, a esposa de cada um. Eles repassam para mim, elas repassam para mim e eu estou distribuindo veridicamente tudo o que está acontecendo. De antemão, digo a vocês que o nosso amigo Berg aprende está com uma melhora leve, uma melhora leve, mais progressiva. O irmão Zé Newton encontra-se no hospital Mestre Vitalino em Caruaru, com uma melhora muito significante, está muito tranquilo, consciente, certo? Não está grave o seu estado, está em evolução, muito bom e em breve a graça de Deus estará no meio de nós, certo? Então, permaneçamos em oração. Não acreditem nas fake news, nessas pessoas pobres de espírito, que divulgam o que não sabem. Como eu falei no começo, todas as informações deles lá, quem recebe são as esposas deles. Então, acreditem, não tem motivo nenhum para esconder nada de ninguém. Nós não temos motivo nenhum, porque os dois são do povo, vivem no meio do povo, são amados pelo povo e amam cada um de vocês. Fiquemos em oração, permanecemos firmes na fé e que em breve estaremos comemorando esta grande vitória nossa com a graça do Deus Todo-Poderoso. Tenham todos muita paz e permaneçam firmes na fé junto conosco. Amém. Amém.